Bom dia, gente. Um prazer tê-los aqui. É um prazer estar com você. É um prazer estar de mãos dadas com você. É um prazer acreditar que você é capaz, que você pode. A multiplicação dos recursos é o tema do nosso vídeo de hoje. E nós vamos orar para que os seus recursos se multipliquem. Para que você prospere. Para que você vença. Para que você seja feliz. Para que o trabalho das suas mãos evolua. Para que aonde quer que você vá e esteja, a mão de Deus esteja com você. Para que mesmo no meio das dificuldades, das barreiras, dos contratempos, você atravesse todos esses problemas e supere todas as dificuldades. Há um Deus que está no céu, vivo e poderoso. poderoso, pronto, para te segurar na mão e te dizer assim, vai lá, você é capaz, você pode, você consegue, com fé e coragem, com garra e determinação, você pode mudar a história da sua vida. E é para isso que eu estou aqui dizendo para você, que mesmo diante de tantas dificuldades, você vai conseguir mudar a sua vida. Coloque o teu pedido de oração nos comentários, a oração vai te fortalecer, vai te ajudar e é mais uma mão segurando na tua para dizer, estamos juntos, não desista, acredite, o milagre é possível, aquilo que você quer, o seu objetivo é alcançável, é tangível e você vai chegar mais longe do que imagina. Coloque o seu pedido, se você não é inscrito no canal, isso é gratuito, está vendo a palavrinha inscrever-se, clica em inscrever-se, ativa o sininho e em seguida a palavra todas. Aí todo novo vídeo que chegar, o seu nome já vai estar direto inserido na oração. Então, como é bom orarmos, falarmos com Deus, nos ligarmos a Ele para que Ele nos fortaleça e nos guie na grande jornada da vitória. É um prazer tê-los aqui, estar compartilhando desse momento com você é muito importante e faz muito bem, porque certamente com fé, com garra e determinação, a gente pode superar quaisquer problemas, a gente pode vencer quaisquer desafios, a gente consegue chegar mais longe do que imagina. Tá bom? Coloque aí o seu pedido, inscreva-se no canal, já deixa o seu joinha aí. Olha só o que diz em João 6, 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, distribuiu aos discípulos e os discípulos aos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto queriam. Jesus pega pães e peixes, apresenta ao Deus vivo e faz uma grande multiplicação, onde o que eles tinham disponíveis eram pães e peixes, alimentam a milhares de pessoas. Quem sabe você olhe para a sua situação e diga assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que é possível? Será que eu consigo? Eu quero dizer que você consegue. Eu quero dizer que vai dar certo. Eu quero dizer que você vai chegar muito longe. Eu quero dizer que Deus está no controle. Que você não está sozinho. Que diante de batalhas, nós vamos vencer com garra, com determinação e coragem. Nós vamos chegar muito mais longe do que você pode imaginar. E Deus há de multiplicar os seus recursos e prosperar o trabalho das suas mãos. Então, não importa o problema que você esteja passando, seja pequeno, médio ou grande, nos céus está o nosso Deus, que ouve o nosso clamor, que atende a nossa súplica e abençoa a nossa vida neste momento. Vamos agora falar com aquele que pode todas as coisas. Poderoso Deus de Israel, em mais uma manhã de oração, desta série de milagres, nós nos reunimos aqui com essas pessoas que estão literalmente cansadas de viverem em meio aos mesmos problemas e as mesmas aflições. Levantamos a nossa voz para que o Senhor possa tocar aqueles que estão doentes para curá-los de suas enfermidades. Levantar os que estão caídos, fortalecer os que estão fracos, restaurar os abatidos e feridos e cansados e dar a cada uma dessas pessoas a força para seguir a grande jornada da vida e vencer os seus desafios. Deus, eu abençoe os pais e os filhos, os jovens e as crianças, os homens e as mulheres, todas as pessoas que estão aqui conosco, sejam agora abraçadas, protegidas por ti e que a tua mão chegue a cada uma delas, para que nunca mais essas pessoas vivam em meio a dor e ao sofrimento, mas que o Senhor as abrace. Ó Jesus, que elas tenham, meu Deus, a multiplicação nas vendas, nos negócios. Multiplica também o vigor, multiplica também a saúde, reestrutura, restaura a vida desta pessoa por completo. Que ela agora receba, meu Deus, dos céus a força para vencer cada batalha que ela tem e que a luz da tua presença possa brilhar sobre ela. Eu abençoo cada homem e mulher que está aqui, cada jovem e criança, senhor e senhora, cada pessoa que está conosco nesse momento, seja abraçada, envolvida por ti, abençoada e a luz da tua presença serenamente chegue a cada coração. Eu abençoo a você, sua casa, sua família, todas as pessoas que você ama e quer bem. Entregue os seus caminhos nas mãos de Jesus, porque tenho a mais absoluta certeza que ele ouve e responde o nosso clamor e a nossa oração. Eu abençoo a todos que aqui estão e declaro a sua vida restaurada, fortalecida, pela poderosa mão do nosso Deus. Amém. Que o Deus Altíssimo esteja com você, guiando sua jornada, abençoando seus caminhos e projetos, iluminando você e sua família, para que aonde quer que você vá e esteja, a mão dele esteja com você. Ele é o nosso Deus, o Deus que não deixa nada faltar, que prospera, protege, guarda os que o buscam e que a luz dele brilhe sobre a sua vida todos os dias. Saiba, Deus está contigo e ele vai multiplicar os seus recursos e abençoar você. Compartilhe o link dessa oração com um amigo, grupo de família, com os amigos do WhatsApp, envie para essas pessoas, com certeza alguém vai ser beneficiado. Saúde, paz e muita prosperidade.